Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra dar dicas de material escolar pra vocês. O ano já tá começando, né? A gente já tá no final de janeiro e infelizmente as férias estão acabando. Que férias passa tão rápido? Sério, dá uma raiva disso. Férias deveriam ser permanentes, mas como as férias estão acabando, fevereiro tá aí, as aulas voltam. E aí todo mundo fica desesperado atrás do material escolar, comprar caderno, comprar fichar, caneta e tudo aquilo que a gente precisa pro Volta às Aulas. E eu não estou mais no colégio, vocês já sabem disso, eu já terminei o colégio. Mas eu resolvi vir aqui dar dicas pra vocês, porque eu tenho muitas coisas que eu guardo em casa. Também porque eu compro muito caderno, muitas coisas fofinhas, porque eu adoro. E também por causa do blog, então eu tô sempre anotando coisas, anotando posts, vídeos, enfim, um monte de coisa. Então eu tô sempre anotando, comprando caderninhos, fichares, essas coisas. E também eu vou começar um curso agora esse ano de inglês, vai ser um intensivão, eu começo mês que vem também. E aí eu acabei comprando algumas coisinhas pra esse curso, que eu vou fazer de inglês também, pra levar. Eu tô aqui no meu escritório, porque eu acho que super combina, né, gente? Com essa coisa de material escolar, com essa coisa de cadernos, de canetas. Então eu resolvi gravar aqui hoje pra vocês. E espero que vocês gostem das dicas e que inspire vocês aí a comprar material escolar de vocês. Pra quem tá na escola, faculdade, ou pra quem gosta de coisas fofas e gosta de ter cadernos e todas essas coisas. Até pra trabalhar, enfim, pra tudo isso. Então se você quer ver dicas de material escolar 2015, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, meus amores, uma coisa que muita gente fica em dúvida quando volta às aulas. Eu sempre ficava nessa dúvida. E eu nunca sabia se eu ia usar fichário ou caderno. É uma coisa que a gente sempre tem dúvida. Porque tem vários cadernos muito lindos. E tem vários fichários incríveis também. E a gente fica na dúvida, né? Compro fichário ou compro caderno? Uso fichário ou uso caderno? Eu sempre usei caderno. Não sei porquê, assim. Eu adorava o fichário, mas eu sempre ia e usava caderno. Mas eu acho o fichário muito mais prático. Porque ali no fichário você consegue carregar tudo. Então folhas, apostilas, tudo que os professores te derem durante o ano, você vai colocando ali no fichário. Tem vários fichários que tem também estojo já neles. Então você pode carregar caneta. Você tem como separar por matérias. Então tem os divisores do fichário que você vai separando por matérias. Também você vai acrescentando as folhas. Então não acaba nunca, assim. Porque se acabou as folhas, se não tem mais espaço, é só você acrescentar folhas. Já o caderno não. O caderno você fica limitado àquele número de folhas. Eu acho que o fichário deixa tudo mais organizado, sabe? O caderno, ele dá uma bagunçada um pouco. Então, apesar de sempre ter usado caderno, eu aconselho vocês a usar fichário. Mas tem gente que prefere caderno. Então eu vou mostrar as duas opções pra vocês. Eu tenho um fichário aqui. Esse roxo daqui, plim, lindo, gente. E ele tem alça, ó. Mais uma coisa bacana do fichário é que ele tem alça. Então você pode colocar assim no pescoço e carregar, né? Você não precisa carregar na mão, que nem o caderno. Ou colocar na bolsa. Enfim, você pode carregar assim o fichário. Mais um ponto aí pro fichário. E mais uma coisa super prática que ele tem. Vou abrir pra vocês verem esse fichário daqui. Esse é um fichário bastante completo. Por quê? Porque ele tem compartimentos. Ele tem tudo que você precisa. Então aqui, gente, vocês têm essas divisórias. Que você pode até colocar cartões, ó. Bilhetinhos, o que for. Tudo você pode colocar aqui. Que ele tem esse zíper também, onde você pode colocar pafézinhos. Tem esse compartimento de velcro. Que também você pode colocar canetas. Você pode colocar borracha, lápis, lips. Todas essas coisas. Então ele tem bastante compartimentos. Porque aí você não precisa carregar estojo. Carregar tudo aquilo, sabe? E você pode ter tudo dentro do seu fichário. E hoje em dia, a maioria dos fichários são assim. Ele já vem com vários compartimentos. Com várias coisas. Então por isso que eu acho o fichário bem mais prático, gente. Por isso que eu indico pra vocês o fichário. Quem não gosta, claro, usa caderno. Eu vou dar opções de caderno também pra quem não gosta. Mas o fichário realmente é mais prático. Você tem as divisórias. Ele é todo coloridinho. Você pode pôr aqui na ponta a matéria. E aí dividir por matéria. Por exemplo, português aqui. Aí você coloca as folhas pra português. Acabaram as folhas? Você acrescenta mais folhas. Então ele é infinito, assim, sabe? É isso que é bom. E aí você divide por matéria. Matemática. Matemática vem do inferno. Pra que eu tenho que saber qual é a raiz quadrada de 1432 barra 325 barra 100? Aqui atrás dele, na parte de trás, ele tem esse compartimento que você pode colocar as apostilas, as folhas que os professores forem dando durante a aula. Então você pode acrescentar tudo. Vocês têm um objeto só, tudo aquilo que vocês precisam, sabe? Não precisa carregar estojo, não precisa carregar pás pra guardar as apostilas. Não precisa carregar vários cadernos. Então eu acho muito mais prático o fichário, tá? Fica a dica aí pra vocês. Mas eu sei que muita gente não gosta de fichário e prefere caderno. Então eu vou dar opções também do que fazer pra quem prefere caderno. Bom, falando de cadernos, eu tenho esse caderno aqui que é o que eu vou usar pro meu curso de inglês. Capa dele, ó, é todo, tipo, brilha, assim, é muito fofo. Tem cadernos maiores, assim, cadernos de 200 folhas, de 300, então aí se você preferir um caderno grandão também que caiba tudo, você pode usar. Eu adoro cadernos fofinhos, gente. Eu adoro coisas bonitinhas, assim. Então essa é uma opção. Aqui é da Sessorize. A Sessorize tem cadernos lindos, incríveis. E o bacana é que agora tá com 50% de desconto. Esse eu já comprei tem um tempo. Mas tem um que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei com desconto. E é esse aqui. Olha que lindo esse caderno, gente. Super fofo esse caderno. Ele tem esse elastiquinho. E é todo pautadinho pra você anotar as coisas. Esse aqui, ele era 50 reais e eu paguei a metade. É um caderninho menor, tá vendo? Mais compacto. Você pode usar ele como agenda. Não precisa usar, necessariamente, como caderno da escola. Porque ele não é um caderno grande. Então nem daria pra vocês anotarem tudo. Então caderninhos, assim, super fofos. Eu acho bacana pra você anotar, assim, as aulas. Pra anotar dias de prova, deveres e todas essas coisas. Então esses caderninhos são super fofos. Outra coisa que eu acho muito bacana pra quem optar pelo caderno, né? Porque o fichário você já tem onde guardar pochilas e tudo mais ali dentro. Então você não precisa de nada disso. Mas pra quem opta pelo caderno, eu acho muito bacana essas paixinhas, ó. São paixinhas, assim, bem molinhas e super fofas. Essa tem estampa de cerejas, ó que linda, gente. E essa aqui tem estampa de cupcake, docinho, super fofa. Essas paixinhas eu comprei na loja Daiso. São paixinhas pra você guardar pochilas e papéis e tal. Então, ó. É uma paixinha mesmo, básica. Como aquelas paixinhas que vocês veem branca, transparente. Só que mais fofinha, né? Assim, com desenhinhos fofos. Isso eu acho muito bacana porque dá um ânimo, né, gente? Você ir pra escola com material fofo. Você olhar pra suas coisas e ver coisas fofinhas. Dá um ânimo pra escrever. Dá um ânimo pra prestar atenção na aula, pra estudar. Então eu acho que você tem um material bacana. Você olha e que você goste daquilo que você tá vendo. Eu acho que dá um ânimo pra estudar. Então eu acho essas paixinhas super bacanas pra quem for usar caderno. Ela não deixa a folha amassar. Você se organiza também. Então é ótimo. Uma outra opção também pra vocês são as pranchetas. Tipo essa aqui, ó. Ela tá com folhas. Eu vou tirar as folhas pra vocês verem. Eu também comprei na Daiso essa aqui, tá, gente? Ó, ela é uma prancheta rosa. Óbvio, né? Pra mim tinha que ser rosa. E super fofa também. Pra você anotar as coisas quando você não tá com o caderno, enfim. Não tem onde apoiar. Você apoia as folhas aqui, ó. Isso aqui é magnético. Então você coloca as folhas. E aí você prende com essa parte aqui. E ela é super segura. Fica assim. E aí você pode anotar tudo que você quiser. E tem onde apoiar. Eu adoro prancheta também. Sempre usei. Na faculdade eu usava muito prancheta, gente. Muito. Porque às vezes você tá em algum lugar. Você tá num laboratório. Alguma coisa. Você tá sem o caderno. Você leva a prancheta. Aí você anota. É muito prático também. Super recomendo pranchetas também. Pra vocês anotarem as coisas. Ajuda bastante. Vamos falar agora de estojo. Existem vários tipos de estojos no mercado. Então você pode escolher o que você gostar mais. Eu gosto de estojos fofos, né? Porque a pessoa adora coisas fofinhas. Mas você pode usar, enfim. O tipo que você gosta mais. E que for mais adequado a você. Eu tenho dois tipos de estojos aqui pra mostrar pra vocês, tá? Um é assim pra galera bem jovem. E também pras meninas bem novinhas que me acompanham. E que também gostam de coisas fofas que nem eu. Que é esse coelhinho. Olha isso, gente. Olha esse coelhinho. É muito amor, sério. É muito fofo. E é um coelhinho. E ele é um estojo, ó. Tá vendo? Aqui tem o zíper. E você guarda as canetas. Então é muito fofo, gente. Imagina você ir pra escola com uma coisa tão fofa. Tenho também esse aqui. Que é um estojo também da Sessorais. Que eu comprei já tem um tempo. Que é um estojo mais basicão. De pano mesmo. Eu prefiro porque eu acho que não faz muito peso na ala, na mochila, na bolsa, sabe? Então eu prefiro estojo de paninho mesmo. Mas tem estojo de couro. Tem de vários modelos. Aí vai do que você gostar mais. Tem toda essa estampa super fofa também da Sessorais. E tem o zíper. E aí você guarda as coisas aqui dentro. Você pode também ter o fichário. E ter um caderninho menorzinho. Tipo esse aqui que eu tenho. Que é bem pequenininho. Ele é rosa. Tá vendo? Super fofo. Como se fosse um bloquinho mesmo, sabe? Então você pode, assim, ter o seu caderno. Ou ter o seu fichário. E ter um caderninho pequenininho, assim. Pra anotar algumas coisas. Lembretes. Datas de prova. Eu também acho bacana, sabe? Porque é uma coisa que não ocupa espaço pra você carregar. Agora vamos falar de canetas e acessórios. Eu tenho um problema sério, gente. Que eu escrevo errado. Eu não sou uma anta, gente. Eu só escrevo meio torto. A minha mola faz assim quando eu escrevo. E aí essa parte aqui dos dedos fica sempre borrado com a caneta. A caneta sempre borra e fica tudo azul ou tudo preto. É horrível. E aí você vai escrevendo assim na folha e vai borrando, sabe? Vai borrando a folha. É um horror. Eu sempre sofri com isso. A caneta que eu usava, eu borrava a folha. Eu borrava a minha mão. Era um problema. Até que eu comecei a usar essas canetinhas. É um estojinho, tá vendo? Ele já vem com várias cores. E são aquelas canetinhas de ponta bem fininha. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Ela é bem fininha. Vou mostrar a ponta pra vocês. É super, super fina. Aqui tá uma dica pra quem tem esse problema de borrar a caneta. Pontas grossas de caneta sempre vão borrar. A ponta fina, ela não borra. E esse estilo de caneta não borra, gente. É incrível. Eu sempre usava essas canetas tanto na escola quanto na faculdade. Vou usar no meu curso de inglês. E uso hoje em dia também aqui no escritório. Se vocês verem, ó. Tá vendo? Tem mais dessas canetas. Porque é o estilo que eu uso mesmo. Uma outra coisa que é muito importante você ter na sua mochila, enfim, na sua bolsa. Marcadores de texto. Isso aqui é muito importante, gente. Pra você marcar apostilas, livros, enfim. Mesmo no caderno, quando você escrever alguma coisa e você quiser destacar algumas palavras-chave que são importantes pra você estudar. Palavras que vão fazer você lembrar do tema, da matéria, do assunto. Então é muito importante você ter marcadores de texto. E dois tipos pra mostrar pra vocês. Então tem os de caneta, assim, coloridos, que eu acho que é o mais bacana. É que nem eu falei pra vocês, sabe? A gente tem que ter um ânimo pra estudar. Então eu acho que quanto mais colorido, quanto mais bonitinho, organizado, forem as coisas, mais ânimo você vai ter de estudar. Tem rosa, tem azul, tem amarelo. Então é legal você ir sempre mesclando, sabe? Uma hora passar o rosa, uma hora passar o azul, passar o amarelo, deixar tudo bem coloridinho. Então tem esses de caneta, que são bem basicões e são ótimos. E eu tenho esses aqui, que eu comprei na loja Morphe. Esses aqui, eles também são marcadores de texto. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Mas eles são, assim, mais compactos. É ótimo também pra carregar, gente. Na bolsa, em qualquer lugar, ele é bem compacto. E aí você abre, ó, e ele é um marcador de texto. É uma outra opção de marcadores de texto, mas assim, mais original, né? Mais fofinho. Então eu tenho esse, que é o rosa. Eu tenho o amarelo. E tenho o laranja. Então aqui tá uma outra opção aí de marcadores também, se você quiser deixar seu material escolar bem mais fofo, bem mais original, né? Diferente do que todo mundo tem. Então esses marcadores de texto, assim, diferentes, são bem legais. Você encontra vários tipos nas lojas, nas papelarias. Então vale a pena também você ter coisas, assim, diferentes e fofinhas. Eu uso esse apontador aqui, azulzinho. Super fofo também. É bem diferente, assim, um estilo mais fofinho. De corretivo, eu uso esse aqui. É um rosinha e ele é de fita. Eu prefiro corretivo de fita, gente. Eu acho que aquele de caneta você tem que ficar esperando secar, sabe? E às vezes o professor tá falando alguma coisa, tá anotando alguma coisa, e você tem que anotar rápido, sabe? Então você ficar esperando secar demora muito e não é prático. Então eu prefiro esse de fita, que você passa, e ele já é sequinho e você já consegue escrever em cima. Então eu aconselho vocês a terem esse de fita. Uma outra coisa bacana de você ter na sua mochila, na sua bolsa, é grampeador. Só que, gente, não dá pra carregar aqueles grampeadores gigantes, né, na bolsa, porque ninguém merece, né? Então é sempre bom você carregar um pequenininho assim. Eu tenho esse aqui verdinho, que, ó, ele cabe na palma da mão, é super pequenininho. E é ótimo. A gente sempre precisa do grampeador, aí fica desesperado, procurando, pedindo pra todo mundo. Então é bom você ter um pequenininho pra carregar na bolsa, super prático. Se você quer deixar o seu material escolar mais fofo ainda, você pode ter clips, mas uns clips diferentes e mais bonitinhos, tipo esses aqui de bichinho que eu tenho. Quando você for juntar vários papéis, apostilas, enfim. Tem esse de sapinho, eu tenho esse aqui também. Gente, são muito fofos, ó, de ursinho. Todos muito fofos esses aqui. Eu também comprei na loja Dyson. Mas você encontra também em papelarias, ó. Tem esse aqui. Então é mais uma coisa assim fofinha, sabe? Pra você deixar na sua mochila, na sua bolsa. Eu acho que incentiva a gente a querer estudar. Vamos falar agora de mochila, bolsa. Aí depende muito do que você quiser levar. Você pode levar a sua bolsa tradicional, as meninas levar a bolsa normal. Ou você pode carregar a mochila. Pra quem for carregar caderno, todas essas coisas, eu aconselho a levar a mochila. Porque você põe nas costas e é mais fácil de carregar do que uma bolsa. E você ir carregando os cadernos na mão. Eu acho que dá bem mais trabalho. Você pode acabar perdendo as coisas. Então a mochila é mais segura. Eu tenho aqui essa mochila da Jansport, que eu uso bastante. Até pra quando eu vou em algum lugar, pra carregar o notebook também. Quando eu tenho que editar vídeo pra vocês, alguma coisa assim. E eu tô fora de casa, então eu ponho aqui dentro. E ela cabe bastante coisa. E ela tem esse compartimento aqui na frente também, o que é muito bacana pra você guardar a sua carteira, coisas do tipo. Caso você não vá levar a bolsa. Ou então você pode usar até como estojo, porque cabe bastante coisa também. Nesse zíper aqui, ó, você consegue carregar canetas, um monte de coisa. Eu tenho espaço bem bacana. Pra quem for carregar cadernos, essas coisas, eu aconselho a usar a mochila. Se você for usar fichário, que aí no fichário você já tem estojo dentro do fichário, você já consegue colocar as apostilas. Então você não precisa levar mais nada, praticamente. Eu aconselho você a levar uma bolsinha, tirar colo, assim, uma bolsinha pequenininha. Só pra guardar essas coisas, assim, pra guardar maquiagem, carteira, dinheiro e essas coisas. Eu tenho essa aqui da Kipling, que é uma bolsinha pequenininha, super fofa. E ela é de alcinha, então você pode usar na transversal, assim, que é fácil de carregar. Ela, apesar de ser pequena, ela cabe bastante coisa, porque ela tem vários compartimentos. Então tem aqui um zíper, que você pode colocar suas coisas, você pode colocar dinheiro, batom, maquiagem e tudo mais. Aqui ela abre, ó. E aí é muito bacana. Aqui tem esse velcro também, que dá pra você colocar mais coisas. Aqui também na parte da frente, ela abre assim. E tem mais esse espaço pra colocar coisas. E aí você virando ela de costas, aqui na parte de trás, também tem esse zíper. Que cabe muita coisa. Então vocês veem, é uma bolsinha pequena, compacta, fácil, leve de carregar. Mas que tem vários compartimentos e vários espaços pra você carregar bastante coisa. Então isso é bacana pra quem usar o fichário, porque você pode guardar todo o resto aqui. Eu acho que a gente tem que pensar em praticidade, sabe, gente? Quando a gente fala em escola, em faculdade, em material escolar. Você tem que pensar naquilo que é prático pra você carregar. E não você ficar carregando um monte de coisa e perder tudo. Então tem que ser uma coisa bem prática. Então eu acho que esse tipo de bolsinha é perfeito. Então é isso, meus amores. Essas foram as dicas de material escolar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu compartilhei, assim, algumas coisas que eu tenho aqui. Que eu vou usar no meu curso de inglês. E que eu uso no dia a dia mesmo, pra anotar as coisas do blog, do canal. Eu acho que podem ser úteis pra vocês. Que estão na dúvida aí do que usar, de que material usar. Colher entre fichário e caderno. E como deixar o material escolar mais fofo. E dar aquele ânimo pra gente ter vontade de estudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha dado várias dicas aí que posso ajudar vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clica no gostei. É só apertar o joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Então não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. Nas suas redes sociais, no seu Face, no seu YouTube. Vamos lá compartilhar, gente. Porque é bacana pra dar dicas aí de material escolar. Pra várias e várias pessoas. Pros seus amigos. Pra todo mundo que vai voltar às aulas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Dripá. Se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades. Esse canal é um canal eclético. Onde vocês encontram de tudo um pouco. Então tem dicas de tudo, né. Vocês podem ver que vocês encontram material escolar. Filmes, séries, livros, comportamento, maquiagem, vlogs. Aqui tem de tudo, gente. Então vale a pena se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Sigam as minhas redes sociais, que é o meu Facebook. Que é o facebook.com.br Conquiste você mesma. E o meu Instagram, que é arroba Dripá. Eu tô sempre interagindo com vocês pelo Instagram. E o blog, que é o www.conquistevocemesma.com.br Então é isso, galera. Beijos rosas. Boa volta às aulas a todo mundo. E até daqui a pouco. Tchau.